E 300 unidades de saúde em todo o país passaram a ampliar o horário de atendimento à atenção primária pelo programa Saúde na Hora. As secretarias que ainda não aderiram ao programa podem fazer o cadastro pelo sistema e-gestor AB. Fim de tarde, pôr do sol, hora de encerrar o expediente. Mas nesse posto de saúde na estrutural, a 20 quilômetros de Brasília, as portas continuam abertas. O centro tem um horário estendido. Antes, ele fechava às 5 da tarde. Agora, segue aberto até às 7 da noite. E nos sábados, atende de 7 ao meio-dia. A ampliação veio justamente para contemplar a população que é impossibilitada de ter o acesso no horário comercial. O objetivo é que a população tenha acesso de forma mais rápida ao atendimento mais básico, como consultas médicas e odontológicas, coleta de exames de laboratório, aplicação de vacinas e também o pré-natal. Ao todo, as unidades que aderiram ao programa Saúde na Hora em todo o país possuem mais de 1.030 equipes de saúde, que podem atender 3,5 milhões de pessoas. Recentemente, 172 novas unidades aderiram ao programa. Para que o atendimento seja ampliado à noite, na hora do almoço e nos fins de semana, o governo federal oferece incentivo financeiro. São mais de 57 milhões para o custeio dessas unidades. Não é só a melhoria do horário estendido, mas a gente também colocou como uma exigência ter alguns serviços essenciais oferecidos nesses locais, fazer pré-natal em qualquer horário, ter teste rápido para doença sexualmente transmissível. Então, a gente coloca mais dinheiro, mas também pede para o gestor municipal, com isso, ofertar mais serviços.